A CIDADE NO BRASIL 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 Minha vida amadorada Inicia a loucura Amante desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não possa mais te calada Hei de ser A sombra sua Hei de subir e descer O quebrou na tua rua A durar-te Serei louca Passou loucura bem pouca Para obtenho o passado Chorai, chorai Guitarra de minha terra Que o vosso preto exceda Minha vida amadorada Inicia a loucura Amante desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não possa mais te calada Bora! Ei! E se a loucura Amante desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não possa mais te calada Ah, feliz! Olha, lindo! Olha, lindo!